Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ai, muito pesado, mano Unboxing, que eu tô ligado que vocês curtem, mano É uma coisa que eu, de vez em quando, como eu falei pra vocês, gosto de fazer Porque eu compro uma coisinha ali, uma coisinha lá Como muitos de vocês também tem dúvida pra saber como que é o produto, como que é a coisa Pra ter mais certeza de comprar isso aqui Bom, antes que vocês falem que eu sou rico, é milionário Porque eu sei que tem muita gente que fala isso Isso daqui eu comprei na Black Friday, tá bom? Então a gente já tá mais ou menos aí acabando o dezembro Isso aqui eu comprei na Black Friday Eu comprei com o desconto da Black Friday e eu ainda usei mais um cupom de desconto Então isso aqui saiu, tipo, muito barato, valeu a pena pedir E eu comprei o volante também e o trocador de marcha Porque eu tô com a ideia de fazer um campeonato de drift aqui em casa Não sei se vocês curtem essa ideia, um campeonato de corrida Não sei, comentem aí Mas é o seguinte, mano, vamos começar a abrir aqui Porque eu tô louco pra testar, eu tô esperando isso aqui faz muito tempo E justamente a gente vai começar primeiro por onde? Pelo câmbio, não é mesmo? Câmbio manual Agora que a gente tá fazendo autoescola Dá pra gente ver aí Ai, eu rasguei a caixa Mano, eu odeio rasgar Mano, eu rasguei a caixa, velho Vamos abrir pra ver como é que vem o nosso câmbio Caramba, mano Eita nóis Pô, o negócio é pesadinho, velho Eu achei que o negócio, tipo, era mó pequeno Mó chanchão e o negócio é mó Tá, pelo que eu entendi aqui tá o câmbiozinho Ó Que doideira, mano, ó Igualzinho, velho Até pra engatar ré Mano, gostei Deixa eu colocar na neutra aqui Fica aí Isso aqui provavelmente é os negócios pra gente poder encaixar na mesa Isso aqui deve ter algum jeito de encaixar na mesa Isso aqui pra torcer, enfim Isso aqui, mano Eu não sei onde deve encaixar Se encaixa Provavelmente isso aqui deve encaixar Eita nóis Já devo ter quebrado o negócio aqui Enfim, não sei como é que solta Depois eu descubro Mas isso aqui é pra gente colocar o nosso câmbiozinho, mano Que da hora, velho Mas vamos deixar ele de canto aqui Porque vocês sabem que pra fazer drift, né O carro precisa ser manual Dá pra fazer drift com o carro automático, acho Mas não deve ser lá aquelas coisas Enfim, mas agora chegou a hora da gente ir pro mais importante Que obviamente que é o nosso volante Que esse aqui é um G29 Que eu acho que é um dos melhores aí que tem no mercado E mano, bem bonitão Então vamos começar a abrir aqui a nossa caixa Aqui pra vocês abrirem junto comigo Está aqui Mais um cabinho Isso aqui provavelmente é pra gente poder encaixar o nosso amigão aqui Será que é? Exatamente Então já vamos começar aqui Primeiro tem um guia Ensinando como é que a gente prende Como é que funciona Beleza Vamos deixar isso aqui de canto E vamos lá pras nossas partes Primeiramente a gente tem aqui o cabo de força Outro cabo de força Então tem dois cabos Meu amigo Ou será que isso daqui Ah Que da hora Ou não Pera Eles mandaram dois padrões Tem o padrão Estados Unidos aqui E o padrão brasileiro Não sei se isso aqui é pra ligar tudo Ou se isso aqui é pra tipo ter opção Pra você poder ligar no seu país Não sei Veio a fontezinha dele Que isso aqui com certeza é pra gente poder energizar Aqui eles mandaram obviamente uns modelosinhos Pra gente fazer aquele cockpit Que é algo que eu quero fazer Que eu acho muito interessante Porque a gente poder sentar na cadeira Ter mais uma realidade Então mano Comentem aí se vocês curtem essa ideia Querem que eu faça Tô pensando em fazer Não sei Mas aqui a primeira parte Mano isso aqui é pesado Mano Eu achei que isso aqui era um brinquedinho Mas isso aqui é um negócio É bruto mesmo A gente tem aqui os nossos pedais O primeiro aqui sendo a embreagem O freio E o acelerador Mano o negócio é bem firme Eu tô surpreso mano Caramba Vamos deixar isso aqui de lado Aqui tem mais alguma coisa? Não E aqui a gente tem o nosso volantezinho Uau Mano A pegada disso aqui É bem parecida com o do volante mesmo Caramba Eu só acho que ele não deve ser do tamanho real Você acha que é Zezinho? Eu acho que o tamanho real é um pouco maior né Um pouquinho maior É mas mesmo assim mano Caramba ó Mano eu tô muito ansioso pra colocar isso aqui no PC Já baixei até um joguinho de corrida Então vamos fazer o seguinte mano Vamos colocar ele pra funcionar E vamos ver esse bichão pra ver se é bom ou não Então vamos embora Bom Depois de horas e horas Da ajuda da minha namorada também O seguinte A gente conseguiu colocar aqui O nosso volante Então tá aqui o nosso volantinho O nosso câmbio E os nossos pedais lá embaixo O câmbio ele vai ligado no volante E os pedais também vão ligado no volante Aí tem um cabo de força Que liga pra controlar tudo aqui O jogo que eu tô jogando É o Forza Horizon 4 Tá ok? E eu coloquei na opção pra gente poder Dirigir no câmbio manual E vamos ver como é que tá essa beleza ó Se vocês virem ali ó Se eu tô mexendo bem devagarinho Tá lá Se eu vir ó Vira o carro Pra cá vira Mano E vocês veem a semelhança do volante Mano é muito real Então ó Já vamos Se estabilizar aqui Pisar na embreagem Engatar a primeira Mano Ela tirou a mão e colocou no câmbio Começar a acelerar E soltar pra sair Eita Joãozinho você não tá indo bem O problema é que como é um jogo de corrida Você tem que sair Queimando mesmo Fih Bagulho louco Engatar a segunda Engatar a terceira Engatar a quarta Eita nóis Ai Engatar a quinta Mano Que da hora velho Olha isso daqui Olha isso daqui mano Ó Mano Muito show velho Sério Isso aqui Parece muito Opa Tirando a parte assim Que eu não sei dirigir muito bem Até porque é algo novo mano A gente tem que se acostumar Eita Bati aqui um pouquinho O problema é se acostumar um pouco com esse câmbio O negócio é questão de ajeitar um pouco o câmbio Mas você logo logo se acostuma Nossa Aqui é a mão Colocar a quinta Eita Eita Sexta Mano Sério É muito parecido Quando ele entra na terra Ele vibra Eu vou passar um pouquinho no acostamento ali Pra vocês virem Mas mano É muito Próximo do real Ó Vamos passar na terra Eita Ó Ó o volante tremendo Eita Nós voei com o carro Eita Lasqueira Morta Mano É muito show de bola Velho Na moral Dá pra brincar horas e horas E o que é mais engraçado Eu que tô tirando carteira Dá até pra Sei lá Baixar alguma coisa Que seja um simulador E tal Pra tipo Sei lá Imitar um pouco a realidade Ó mano Muito Mano Muito da hora Velho É um brinquedo muito divertido E mano Eu gostei Pra caramba Dessa minha aquisição Dá pra gente Sei lá Baixar um simulador de drift E como eu falei pra vocês Fazer um campeonatinho De drift Mano É muito show de bola Velho Essa sensação De trocar marcha Pra você que tá começando A dirigir É uma coisa muito louca Velho Eita Aí 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 tá dirigindo Até o que não sabe Hein Joãozinho Vamos lá Ver se a gente Engata Quintazinha Beleza Ó mano O volante é muito parecido Velho Ele tremendo Ele balançando Bagulho louco Velho Vamos dar uma passadinha Aqui no parceiro Eita mano Eu coloquei Quarta E vamos continuar Mano O pior É que Você sente a direção leve Você sente a direção Pesada É muito Incrível Tipo A semelhança Que tenta dar Tipo o pessoal Nossa João Mas você não dirige Seu carro e tal Como é que você tá falando isso Porque simplesmente Mano Vocês tem que lembrar Que lá nos Estados Unidos Eu dirigi carro Então tipo assim Eu sei que é parecido E aqui você tem Consegue controlar Tipo Tudo O pedal Se eu quiser dirigir devagar Obviamente ó Vamos pisar um pouquinho mais ali Colocar uma segunda Eita Não engatou a segunda Boa É que tem que pisar Com o pé Até o fundo da embreagem Como essa cadeira Tem rodinha Ela vai um pouco pra trás Mas ó Você consegue controlar Tranquilamente 60km por hora Aí a gente vai Engato uma terceira Engato uma quarta Que já dá pra engatar E ó Vamos indo devagarinho Coisinha Coisinha simples ó Dirigindo como se fosse Um carrinho Mano O controle Eu tô pisando um pouquinho No freio O controle que isso aqui te dá Mano É algo incrível Velho De verdade mesmo Eu tô muito surpreso Porque agora Basicamente eu tô no processo De tirar a carteira da autoescola É muito parecido com o simulador Na verdade Não vou falar que é idêntico Mas tipo assim É parecido Velho Mano Muito surreal velho Na moral Eu gostei pra caramba Tô bem surpreso E eu vi que você tava dando risada Tá Zé Eu vi que você tava dando risada É você batendo em tudo Ó Eu vou estacionar o carro aqui ó E eu vou deixar você dirigir Ixi Agora você vai ver piloto de fuga Vai lá Zé Opa Vai lá Você tá tirando o câmbio da mesa Zé Que que é isso Calma Zé Tá solto Não Tá solto Você que soltou Ó Ó Vai lá Sai com o carro Nossa senhora Aí ó Tava dando risada Não Calma Ó Ah Zé Tá solto Então peraí Peraí É agora tá certo o câmbio É porque que tá entendendo o ré Zé Eu não tô entendendo Vai Mano o Zé ele troca marcha muito forte Zé Não pode ser assim não Agora eu vou atropelar os cabritos aqui Vai ser tudo Ah eles é esperto Tá vendo Eles correm Não mas eu vou buscar Zé vai pra pista Zé Tem que correr Ah eles é muito inteligente Zé vai pra pista Ô Zé você tá em primeira ainda Vai Então vai Calma agora vai Tava me zoando até agora Quero ver Vai lá Agora vai Vai Zé Zé você faz muito forte Zé Aí ó Segunda Terceira Quarta Ixi Ô mas eu tô com outra mão aqui Zé queimou o inglês Olha lá Zé Tá ficando duro Ficou duro o volante Lógico Ixi Pois assim eu já tava morto Zé Já tava mortinho E aí parece com o carro Não nem um pouco Não Não Você acha que não Isso aqui emita muito simulador mesmo Detran É bem parecido mesmo Mas é gostoso É que eu falo que assim O carro Tem tudo o sistema É elétrico e tal E tal Isso aí é porque tipo A gente não pega tal velocidade A gente não sabe como é tal carro Sim Então Mas é muito bom A gente tinha que ver um Um jogo que simulasse Exatamente como fosse Aí ó Você tá arrancando o câmbio Zé Eu apertei o câmbio pro C Zé Ah Zé Aí Você tá na sexta marcha Zé Não tá na ré Tá na ré Tá na sexta marcha Zé O que que aquilo ali é ré Zé Ué como que ele tá indo pra trás então Oxê Você tá em sexta marcha Zé Neutro Não entra na ré Não entra Ah não consigo não Zé Deixa quieto isso aqui Não é pra mim isso aqui não Mas vocês viram aí um pouco Do nosso volante ali O G29 Mano eu gostei pra caramba É obviamente que Provavelmente não deve estar 100% configurado corretamente Que provavelmente tem Alguns facilitadores ali Alguns controles Que ajudam a gente na hora de jogar Até porque é um jogo Tá Eu vou ver se eu encontro Um simulador Alguma coisa assim Pra fazer um vídeo Porque eu acho que vai ser bem divertido E ver aqui como é que vai ser O pessoal da casa Saindo e dirigindo né mano Eu sério Eu gostei pra caramba Isso era uma coisa que eu já queria Faz muito tempo E agora eu tive a oportunidade De poder comprar Mas enfim Se você tem a mesma dúvida Do que eu Se vale a pena ou não comprar Vale mano É diversão garantida Por horas e horas Ele funciona também no PS4 Mas enfim rapaziada Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa o seu like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vendo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço do João Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau